Sua casa muito mais iluminada e com preço barato de verdade aonde? É só aqui na Elétrica Brasília Pendente LED dourado, preço especial R$ 1.530, só isso Pendente LED 2 módulos Imperdível R$ 1.370 O lustre clássico a partir de quanto? A partir de R$ 419 Agora esse pendente está demais também, por quanto? Jabuticaba, a partir de R$ 325 Mais um, esse é o plafond LED para fechar o seu estrelado faz quanto? R$ 259 Aqui na Rua Ceará, e o telefone? R$ 3961 2511 Porque barato de verdade aonde? É só aqui na Elétrica Brasília